Osasco, 13 de janeiro de 2013, acompanhamento de despoluição do córrego Buçocaba, córrego que corta a cidade, nasce do Parque Chico Mendes e deságua no Rio Tietê. Esse acompanhamento tem como objetivo informar a população, os trabalhos que estão sendo feitos na área de meio ambiente, principalmente em termos de despoluição do córrego, mostrando para a população que a cidade de Osasco tem condições de crescer de forma sustentável preservando seus recursos hídricos, tais como os córregos que compõem a cidade. Esse córrego está servindo como referência devido ao fato do histórico de poluição que ele se encontrava há uns 20 anos atrás, tendo em vista que há 4 anos para cá, ele tem sofrido grandes transformações na ordem de canalização de rede de esgoto para tratamento, diminuindo a carga de detritos no Rio. Tendo em vista que ainda existem grandes quantidades que ainda caem no córrego, até mesmo porque essa qualidade que se encontra agora, não é todo dia que a gente pode estar encontrando o Rio nessas condições. A gente tem que salientar que o córrego, ele se encontra nessas condições hoje, primeiro pelo fato de hoje ser um domingo, segundo, durante essa semana ocorreu grande quantidade de chuva no lugar, obviamente a água da chuva ajuda a diluir boa parte do detrito de esgoto que ainda cai no rio, e terceiro, ainda falta uma grande quantidade de esgoto para ser canalizado. Existem relatos aí, ou melhor, existem informações de contrato com a empresa que presta serviço de saneamento básico para a cidade de Osasco, que até 2018 seria concluída todas as obras de conexão de esgoto para tratamento, então tornando assim, esse Rio aqui, em termos de porcentagem, zero por cento de esgoto, tá? A partir, no caso, se o contrato é até 2018, a partir de 2018, nem uma tubulação sequer cair mais nesse córrego aqui. A tubulação, quando eu digo, é de esgoto, não tubulação de água de mina, como aquela que a gente observa aqui na frente. Aquela tubulação é a tubulação de mina, ou seja, a água é 100% pura, tendo em vista que uma instituição de ensino se localiza aqui próximo do córrego, da avenida, eles tiveram a preocupação de estar canalizando, de estar reservando a mina e estar transferindo a água da mina, no caso, por uma tubulação que a mesma acaba caindo aqui no rio. Mas, está contribuindo mais a favor, devido ao fato da água não conter poluição nenhuma, a água de mina, a água limpa, então ajuda até na oxigenação e na limpeza do córrego, ao contrário do esgoto, que ajuda a agredir mais ainda o córrego. Eu também estou fazendo um levantamento a respeito das tubulações que faltam a ser conectadas para a rede de tratamento. Eu acredito que poderiam surgir mais parceiros aí de Osasco, que vai estar detectando essas tubulações aí e passando essas informações para essa empresa, que presta serviço na área de saneamento para a região, para facilitar o andamento do trabalho. Então, eu peço aqui para os meus conterrâneos da minha cidade, se algum de vocês puder estar colaborando também com esse trabalho aí, a cidade de Osasco e o meu ambiente já merece, né? Então, está aí, ó. Essas são as condições da data de hoje do córrego. E as condições que vão se encontrar dos dias para frente, eu não sei. Eu sei que em determinados dias da semana a gente encontra água mais turva. Percebe-se maior quantidade de esgoto, né? Principalmente nesses dias aí, nos quais não ocorreram chuvas, né? Tendo em vista que aqui na cidade, aqui ocorreu grande quantidade de chuva durante a semana inteira, né? A questão aqui é de grande importância, né? Porque é uma questão de ordem ambiental. Percebe-se que com a disposição do córrego, muitas espécies de pássaros começam a se aproximar do lugar. Começa a perceber também uma estruturação de ecossistema. Tendo em vista aqui na parte superior, as margens do córrego, eu percebo alguns lagartos de pequeno porte, répteis, né? De pequeno porte, lagartos. Esses aí se alimentam de baratas e de alguns animais personentes, tais como escorpiões, né? Os mesmos que causadores de acidentes com a população humana, né? Então a gente começa a perceber o surgimento de alguns parceiros aí, para combater essas endemias aí, né? Percebe-se também algumas serpentes de pequeno porte, cobras, né? Essas aí se alimentam de ratos, roedores, portadores de leptospirose. Vemos aí também mais alguns parceiros aí no controle dessas pragas aí urbanas, né? E percebe-se que também, de vez em quando, aparecem alguns falcões aí que vêm predar essas cobras aí e esses roedores, transmissores de doenças. A gente percebe que está se formando em uma teia alimentar no local, uma cadeia alimentar. Eu digo teia porque eu observo nesse ponto aqui, mas eu acredito que no curso do rio deve permanecer essa teia ou tente-se a se expandir devido à despoluição do córrego. Eu não sou ecólogo, nem biólogo para estar dando um respaldo nesse aspecto aí. Deveria ser mais um estudiante especialista, mas a gente acredita que com a despoluição, obviamente, que vai proporcionar isso, é a questão da causa e efeito, né? Não precisa ser um especialista, não. Se a gente pegar aí qualquer livro aí do ensino médio, em termos de biologia, de ecossistema, a gente vai perceber, a gente vai perceber a respeito dessas questões de ordem de estruturação de ecossistema, partindo no aspecto de cadeia alimentar, pirâmide, topo e base e assim vai. Mas eu deixo para esses biólogos aí, esses especialistas estarem comentando mais a respeito disso. Eu só estou enfatizando a importância da preservação desse córrego aqui, né? Que seria um grande colaborador aí para nós, seres humanos, com controle de praga. Sem contar também no aspecto turístico para a cidade, como cartão de visitas, né? Observem bem isso aqui, ó. Ressaltando, né, que aproximadamente uns 200 metros daqui, irá surgir as futuras instalações aí da Prefeitura Municipal de Osasco, juntamente com a Câmara Municipal. Então, veja bem, bem na porta da Câmara Municipal e da Prefeitura, um córrego nessas condições aqui para melhores. Irá vai estar mostrando aí, né, para as pessoas que viram conhecer, visitar a Prefeitura, conhecer a cidade, que realmente Osasco é uma cidade sustentável, respeita o meio ambiente, né? É um cartão de visita. A pessoa está transpondo, está passando por cima do córrego, né, numa passarela e está observando o córrego nessas condições, de encher os olhos, né? A pessoa vai falar, poxa, realmente, Osasco, na questão ambiental, está de parabéns, né? Vai servir de exemplo aí, para o país aí, afora, para o planeta, mostrando que Osasco realmente aderiu à sustentabilidade, ela colocou em prática, não ficou na teoria, né? Então, isso aí é muito importante para a cidade, né? Vai ganhar em todos os aspectos, né? No aspecto ambiental, de estar surgindo aí espécimes colaboradores aí, para controle de pragas, né? Como que já estão surgindo aqui. Outra, no aspecto de paisagismo, né? Também, também tem o aspecto de lazer, da pessoa estar podendo passear com o seu filho e de estar observando espécimes de animais aqui. Ou seja, né, mais um colaborador de combate a problemas de ordem psicológica aí, mental, né, o famoso estresse. Vai surgindo assim um ambiente anti-estresse, né? Entendeu? Então, é... Só tem a ganhar Osasco. Só ganha. Não tem perda nenhuma, né? Então, a gente vai estar torcendo aí para os futuros legisladores dessa cidade aqui, do nosso estado, do nosso país aí, principalmente da nossa cidade, está dando importância para a preservação desse córrego aqui. Tá? É muito importante. Só tem a ganhar. A população só tem a ganhar. Os animais só tem a ganhar. Então, é esse apelo que eu... Que eu venho a pedir aí para... Para os nossos legisladores aí. Principalmente esses que estão no cargo aí em 2013, né? Obviamente que a gente não pode estar depositando a responsabilidade só neles, né? A gente tem que estar... O povo também, a população, tem que estar colaborando aí, evitando jogar lixo aí, e também estar educando aí as pessoas nessas questões de ordem ambiental, né? A gente não pode depositar só poder público a responsabilidade. Nós também devemos fazer a nossa parte. Devemos ser colaboradores aí do poder público. É uma parceria com eles, né? Então, é isso aí. A minha mensagem é essa. Eu espero que essas informações que eu tenho passado aí para vocês servirem de alguma utilidade. E espero que futuramente esse córrego aqui, ele se encontre definitivamente disponuído, né? Só vai depender, como eu disse, dos futuros legisladores, né? E de nós também, moradores, e está evitando jogar lixo nos córregos aí. Meu nome é Marco, morador de Osasco, cidade da Grande São Paulo, estado de São Paulo, país do Brasil.